Salve, salve! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Pois é, canguru! Vou dar sequência ao vídeo do meu projeto Gostosex, né? Que, olha, de Gostosex não tá ficando nada, viu? Gostosex, Gostosex... Olha, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. Você sabe, você tá me acompanhando e sabe que eu tô tentando ficar um pouquinho mais gostoso, né? Porque depois que eu tive meu acidente... Minto! Antes do meu acidente eu já tava bem, bem preguiçoso mesmo, não queria emalhar, tava de saco cheio. Tem uma hora que você fica de saco cheio, você quer comer porcaria, quer fazer tudo errado, quer se divertir, não quer ter horas pra dormir, não quer ter horas pra comer, não quer ter horas pra nada. Enfim, eu tava nessa vibe. E aí pra piorar eu tive meu acidente, você já sabe, né? Aí podia comer de tudo, aí foi aquela cagada, né? Voltei à vida normal, tô quase 100%, mas o corpo agora tá gritando, né? Tá pedindo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Mas, ó, você consegue ver, né? Tá meio caído tudo, né? Eu voltei a malhar. Você viu, você sabe disso. Mas eu tenho que ser honesto, eu não tô 100% na malhação. Eu não tô com paciência, me dá preguiça, a vida é muito corrida. Eu quase não tenho tempo pra nada, porque trabalhando, estudando, acordando cedo, tempo pra ir pro trabalho, tempo pra voltar, tempo pra ir pra faculdade, tempo pra voltar. Tempo pra fazer outras coisas. Aí tem tempo pra ir pra academia, tempo pra voltar, tempo pra fazer os vídeos, tempo pra editar, enfim. Não sobra quase nada de tempo. Não sobra nem tempo pra ir pro cinema, pra fazer alguma coisa básica do dia a dia. Mas mesmo assim, eu falei que eu ia voltar, eu voltei, mas eu ainda tô bem relaxado, viu? Ainda não deu aquele clique, sabe? Que eu tive há um bom tempo atrás que falava malhar, 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 vamos malhar, vamos ficar legal, vamos ficar saudável, enfim, saudável eu tô tentando ficar sempre, tá? Se bem que com o tempo, com a idade, as coisas vão piorando, isso é normal. É como a física, né? A lei da física, tudo cai. Mas por que eu tô te falando isso? Eu senti sim que eu dei uma piorada nesse meu estímulo, nessa vontade de malhar. Não tô indo do jeito que deveria ser. Mas quando eu tô na academia, eu tô malhando pesado. Eu tô puxando ferro pesado sim, eu tô percebendo isso. E é claro que eu já percebo uma leve diferença no meu corpo. O meu corpo já deu uma melhoradinha, muito de leve, mas deu. Sabe aquele negócio que as pessoas falam que o nosso corpo tem memória? Pois é, eu tô sentindo isso sim. Devagarzinho ele tá voltando. Eu mostrei no vídeo anterior, esse vídeo aqui, ó. Que eu tava falando sobre alguns aminoácidos, suplementos, essa coisarada toda. Mas eu ainda não comecei a tomar. Por quê? Eu peguei 10 dias de folga. Que aliás foi muito bom, que me serviu pra descansar a cabeça, pra não pensar em nada. Não parei de gravar vídeos. Então eu não parei de fazer o meu hobby. Mas eu tenho que admitir que nesses 10 dias, eu fui 4 dias apenas pra malhação. Então eu não puxei ferro da forma que deveria. Aí eu pensei, poxa, eu vou começar a tomar um monte de coisa. Eu bem, proteína, albumina, BCAA, creatina. Mas eu não vou tá malhando pesado, não vou tá pegando pra valer, né? Não, eu vou esperar. Eu tava conversando com uma das meninas, numa loja, onde eu compro suplementos e aquilo. Aí eu tava falando pra ela, que eu não tomei nada, essa coisarada toda. E ela falou, olha, Emerson, acho que você fez bem sim. Porque a gente tem que ter foco. Então, quando você começar a tomar isso, você sabe que você vai tá colocando química no seu corpo. Tudo bem que é tudo natural, mas você sabe que é produto pra te estimular, pra fazer com que você melhore em determinados aspectos. E blá, 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 aquela coisarada que você já tá cansado de saber. Então, faz bem, desce a descansada e quando você voltar, pega o correto. E olha, aprenda o seguinte, a gente dá um passo, dois passos, a gente cai, mas aí a gente levanta de novo. O importante não é ficar no chão reclamando da vida. É levantar e falar, tá bom, fiz alguma coisa errada, então o que eu vou fazer? E é isso que eu tô mostrando pra você aqui. Voltei a malhar, mas dei uma paradinha, quer dizer, férias, essas férias de 10 dias. Mas o importante é não parar. Quando eu falo que meu corpo tá dando uma melhorada, ó, o braço já tá começando a crescer de novo. Ó, né? Pelo menos o braço tá dando uma melhorada. Porque, olha, essa parte aqui é lamentável. Quer ver? Vou te mostrar, eu tô de pijama, tá? Olha, olha isso. Você acha que alguém merece? De verdade? Ninguém merece? Isso aqui tem que ir embora. Não é fácil, viu? Não é fácil, mas ó, é horrível também pra mim me mostrar desse jeito. Você vendo essas gorduras. Mas, enfim, como faz parte do processo, eu disse que muito em breve eu ficaria gostosão, né? Não sei se eu vou conseguir ficar gostosão em 6 meses. Eu acho quase impossível. Mas eu tô tentando devagar e sempre a gente chegar lá. E aí, o que eu queria estar te mostrando nesse vídeo? Eu tô tentando, pelo menos, entender como é que tá esse negócio de gastar calorias, do que eu tô comendo, se eu tô dormindo bem. Porque eu sei que dormir é parte essencial desse processo de ficar gostosão, né? De ter saúde. E aí? Ó, isso aqui não é jabá, porque eles não me pagaram. Eu comprei com o meu dinheirinho. Mas eu queria muito te mostrar isso, porque é uma coisa que eu tô começando a aprender e eu tô gostando muito dos resultados. Mais pra frente eu mostro mais, porque eu não entendo muito ainda desse negócio. Tá vendo isso aqui? Isso aqui tem um sensor aqui dentro, bem aqui dentro, que mede os passos que eu dou por dia. E aí ele mede calorias, à noite ele mede como eu tô dormindo, quantas vezes eu acordo, se eu fico agitado, pra ver a eficiência do meu sono. Enfim, é aquela coisa nada muito legal. Na verdade você troca essa pulseirinha, porque o que importa é o que tá aqui dentro. Então, ó, deixa eu mostrar pra você. Ele funcionando. Peraí, aqui ó. Tá vendo? Esses 5 LEDs piscando significa que eu consegui alcançar o que eu havia proposto pro meu dia. Ou seja, dar 10 mil passos. Então eu tô feliz da vida com isso. Pelo menos alguma coisa do aeróbico tá dando certo. Porque eu já te disse, eu tô muito confuso com o aeróbico. Eu não sei como fazer isso. Eu acho que tem que ser bem mais de 10 mil passos. Mas pelo menos se eu conseguir dar 10 mil passos por dia, que dá uma média de andar 8 quilômetros, já é alguma coisa, né? Mas o que eu mais gosto desse sistema é isso aqui que eu vou te mostrar. Aqui o aparelhinho mediu o meu sono nesse dia. Então, eu fui dormir às 3h24 da manhã. Eu demorei 16 minutos pra dormir. Eu acordei 9 vezes. Eu fiquei 6h44 na cama. E o total que eu dormi foram 6h12. Então a eficiência do meu sono foi de 96%. E nesse dia, à tarde, eu tava caindo de sono. Claro, eu fui dormir às 3h24 da manhã. Às 5h34, eu tirei uma sonequinha. Em um minuto, eu já tava dormindo. Eu não acordei nenhuma vez e tirei uma soneca de 14 minutos. Eficiência do sono, 100%. Isso é uma coisa que eu adoro, porque é muito legal. Porque às vezes eu reclamo que, ah, eu não tô dormindo bem. Nossa, não dormi nada essa noite. E pelo menos aqui, eu sei o que aconteceu. Eu consigo ver quantas vezes eu acordei durante a noite. Se eu tava muito agitado. E isso tá fazendo com que eu entenda um pouquinho melhor a minha noite de sono. Porque quando você dorme bem, você se recupera. E quando você se recupera, você cresce. Você melhora seus músculos. Essa coisa. O nome disso aqui é Fitbit. Você tem que ter esse aparelho, né? Pra que ele fique te monitorando 24h por dia. E aí você loga no fitbit.com. E aí você vê todas as suas informações. Se você quiser, se você tiver o Fitbit. Você pode me encontrar através do Facebook. Você vai saber como, porque você consegue encontrar os seus amigos. E aí me cadastra lá. Porque pelo menos você vai estar me monitorando. E eu também vou estar te monitorando. É isso. Eu prometo que mais pra frente, eu vou estar te mostrando um pouquinho mais. E eu percebo que eu tô começando a envelhecer. Quando eu não consigo mais entender essa parte de tecnologia. É. Porque antes, tudo era tranquilo pra mim. Eu falava, nossa, que maravilha. Que coisa extraordinária. Eu entendo tudo. Minha mãe falava, eu não entendo isso. Eu falava, ah, para, vai. Hoje eu olho alguns sites e falo, meu Deus do céu. Por que isso é tão complicado? Às vezes eu vejo isso até com o YouTube. Eu não consigo nem colocar uma playlist na minha página principal. Enfim, é que tá, né? Já tá começando a gastar tudo neurônico. Quando você entra na página principal, eu vou te mostrar. Entrei na página principal. Tá vendo que é do Fitbit. Aí, aqui eu só tenho um amigo conectado. Hoje eu dei, até agora, 11.382 passos. Ou seja, gastei 2.416 calorias. Andei 8,5 km. Eu fiquei 157% mais ativo do que eu deveria, do que eu havia me proposto esse dia. Então, ponto positivo pra mim. Eu já ganhei esse selinho, né? De 10 mil passos. Eu sempre ganho quando eu faço o que eu me propus ao dia. Essa noite, a noite anterior, eu dormi 5 horas e 45 minutos. Pra eu chegar no peso que eu quero, eu ainda preciso ganhar 6.9 kg. Isso aqui foi o que eu me propus, tá? Não é o que ele me mostra. Aqui fala a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Ou seja, 2 litros. Quantidade de calorias que você tem que comer. Mas, olha lá o momento de fatura agora. Essa é a parte que eu me entendo. Na parte de colocar o que come, a caloria que você consome com a caloria que você perde. Isso eu tô meio perdido ainda. Eu não sei como colocar, não sei como usar. Esse aparelho é novo pra mim. Então, eu estou aprendendo. E eu preciso de paciência, eu preciso de calma. Porque, olha, eu sou uma anta quando o assunto é esse tipo de tecnologia. Mas, pelo menos, pro mais básico, ele tá me servindo muito. Que é me mostrar o quão ativo eu estou. Quantas calorias eu estou gastando. Quanto eu estou andando em quilometragem por dia. E como está o meu sono. Conforme eu vou melhorando, conforme eu vou aprendendo mais, eu vou fazendo esse up-to-date com você. Tá bom? Bom, eu sei que esse vídeo já ficou longo pra caramba. Eu já tô indo dormir. Porque eu estou cansadaço. Mas eu queria muito te mostrar essa parte do processo do meu projeto Gostos X. E também te dar um I'm sorry. Porque eu não vou conseguir ficar gostoso em seis meses. Quer dizer, não sei, né? A gente pode tentar. Mas eu vou com calma nesse processo. Eu vou bem devagar mesmo. Porque eu não vou ficar colocando mais estresse do que a minha vida já é. Minha vida já é bastante estressante pra eu pôr mais estresse. Então eu vou tentar ter um pouco mais de prazer com esse lance de ficar gostosão. Mas eu chego lá. Tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, p***. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto